Bom dia, olha que sol maravilhoso, está começando mais um pedal aqui com a galera unidos pela bike, hoje naquele pedal com o intuito de ajudar o próximo arrecadando agasalhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá A pessoa acorda cedo, nunca acorda, vem pedalar e fica dando azia, olha ela aqui Mudou a grama, a vaca morre de fora Está vendo pessoal, sempre tem os mimimi e as agressivas do pedal Mudou a grama, a vaca morre de fora Mudou a grama, a vaca morre de fora I can wait another minute, I can wait another second to be With you for an eternity I feel like I am in a daydream Every moment that I spend with you Tchau Olha isso Para que pedalar? Olha que maravilha Olha lá O invejoso lá Falou de mim e parou para tirar foto também Olha isso Venham pedalar Venham curtir a beleza da natureza O pauzão na cara O frio de manhã Coisa boa Olha lá Olha aqui Olha lá 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 Pega Tchau Tchau Fala o depoimento das pessoas folgadas Que gastam 15 mil na bicicleta E não gastam 100 conto na ferramenta É folgado ou não é? Não é folgado A cara do cidadão Tem o que? Mas não trai, não adianta nada Os caras são mais práticos Quero ver se funciona Porque todo mundo tem Ó Ó Tchau 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 Terminamos mais um pedal com a galera aqui O pedal solidário Tchau 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 Olha Importante Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON